Oi, gente! Trouxe mais um react pra vocês e dessa vez a gente vai ver dois vídeos do filme Gladiador. E o primeiro vai ser Estamos Livres Agora, Gladiador. E o segundo, O Que Fazemos Na Vida Ecoa Na Eternidade? Máximos Décimos Merídeos. Eu sei que esse aqui é o personagem principal, né? Eu nunca assisti Gladiador, só que assim, desde muito nova, eu lembro sim do rosto desse personagem aqui. Eu sei que foi um filme lançado em 2000, é um filme de época e pelo que eu sei, ele é um guerreiro, ele é um soldado. E assim, resolvi trazer aqui pra vocês agora esses vídeos, porque esse ano vai lançar aí a parte 2 desse filme, né? O Gladiador 2, depois de alguns anos. Espero que vocês gostem desse vídeo, deixa aqui nos comentários se vocês já assistiram esse filme aqui e se inscreve no canal. Eu não paguei um bom dinheiro pela companhia de vocês. Que isso? Tá passando farinha no povo? E quando vocês morrerem, vão morrer. A transição de vocês será o som de... Gradiadores. Que? Eu saúdo. É o bastante por agora! A hora dele vai chegar. Espanhol. Por que não briga? Tá bem quieto, né? No início. Alguns pensam que não vão lutar. Outros que não podem. Todos dizem isso até... Chegarem à arena. Ai... Ele teve que ver isso. E eles vão aplaudir e amar-os. Não se divertiram? Não se divertiram? Não foi por isso que vieram? Você é bom espanhol, mas não é tão bom. Poderiam ser magnífico. O que é que chamam ele de espanhol? Então eu matei. Você só faz matar e matar. Mas a multidão não quer o cremecer, eu quero o herói. Nós queremos que voltem. Em vez de suas partejadas, lembra-se que você está lá para divertir. Ganha a multidão. E será linda. Primeiramente, isso daqui, para quem nunca assistiu, parece mais um ringue. Eu não sei se vocês já viram. Briga de galo. Tá parecendo isso. Esse velho aí falou assim. Que ele estava lá para interter as pessoas. Eu assimilei com briga de galo. E em algum lugar por aí. Meu país. Minha casa. Sabe? Minha esposa. Ah, ele tem família. Meu filho. Já estão esperando por mim. Vai encontrá-los de novo. Mas ainda não. Ainda não. Ainda não. Ele foi parar aí. E agora quer voltar. O que fazemos na vida? Ecoa na eternidade. Escravo. Tire o capacete e me diga o seu nome. Ele era um escravo. Meu nome é Máximus Décimos Meridius. Comandante dos Exércitos do Norte. General da Legião Félix. Eita. Servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius. Pai de um filho assassinado. Marido de uma esposa assassinada. E terei minha vingança. Nesta vida ou na próxima. Eles clamam por você. O general. Antes de ver esse vídeo. Eu já imaginava que ele seria alguém bem superior. E aí ele veio falar que era um general, né? Eu não sei se eu entendi certo. Mas eu acho que ele entrou aí dentro como um escravo. E aí nesse momento que foi a hora que ele revelou quem ele era. E aí o rei já ficou com medo. O escravo. O escravo que se tornou um gladiador. Gladiador que desafiou o imperador. Uma incrível história. Agora o povo quer saber como a história acaba. Só uma morte famosa os satisfará. Meu Deus. O que poderia ser mais glorioso do que desafiar o imperador em pessoa na grande arena. Não tem como algo pior que isso. Eu só tenho mais uma vida pra tirar. Ai. Aí estará feito. Eu acho que eu vejo essa cena em algum canto. Liberte meus homens. Ele era um soldado de Roma. Um honrinho. Matou o rei tão livre. Caramba. Tem noção do que é matar o rei. O rei de Roma. Primeiramente. Muito corajoso por ter desafiado ele. E depois de ter matado também. E eu acho que esse aqui vai contar um pouco mais sobre ele. Cinco mil de meus homens estão lá fora congelando. Três mil deles estão feridos. Dois mil jamais deixarão este lugar. Não quero acreditar que eles lutaram e morreram por nada. Daqui a três semanas estarei fazendo a minha colheita. Imaginem onde estarão. E assim será. E em que quer acreditar, Massimus? Eles lutaram pelo Senhor. E por Roma. E o que é Roma, Massimus? A grandeza de Roma. O que é isso? É uma ideia. Já tinha visto alguma coisa igual antes? Grandeza é uma visão. Eu não sabia que os homens podiam construir coisas assim. Você deveria conhecer o Coliseu. Cinquenta mil romanos. Muito grande, né? Assistindo. Nossa. A cada movimento de sua espada. Querendo ver o Kong. Muito legal. O silêncio antes do Kong. E o barulho depois. Emerge. Emerge como. Como. Como uma tempestade. Ah, que o famoso. Como se você fosse o deus do trovão. O coração pulsante de Roma. Não é o marmo do Senado. É a areia do Poliseu. Ah, isso aí está me lembrando o chamado no Balquírio. Ele vai dar morte ao povo. E o povo vai amá-lo por isso. Vou dar a eles a maior visão de suas vidas. Ele sabe muito bem como manipular o povo. Marcos Aurélios tinha uma Roma dos sonhos. Próximo. E não é esta. Não é esta. Eu conheci quase todo o resto do mundo. É brutal. Cruel. E escuro. Roma é a luz. Ah, eu estou morrendo, Máximus. Quando o homem vê o próprio fim. Ele quer saber se havia algum propósito em sua vida. Marcos Aurélios está morto, Máximus. Nós mortais não passamos de sombras e pó. Sombras e pó, Máximus. Porque o herói não se revela e nos diz seu verdadeiro nome. Meu nome é Gladiator. Como ousa me virar as costas? Escravo, tire o capacete e me diga o seu nome. Até então ele usava essa máscara desse capacete. Antes de matar você. Os deuses pouparam você. Será que não entende? Hoje eu vi um escravo tornar-se mais poderoso do que o Imperador de Roma. Pouparam. Eu estou à mercê deles. Com o poder apenas de divertir a massa. Este é o poder. A massa e Roma, enquanto Cômodos, controlar o povo, controlará tudo. Quero ver o rosto do outro lá. Quando viu. Eu sou o Máximus Décimos, Perídeus. Comandante dos Exércitos do Norte. General da Legião Félix. Irmãos! O que fazemos na vida? Ecoa na eternidade! Servo leal do verdadeiro Imperador, Marcos Aurélios. Pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada. E terei minha vingança nesta vida ou próxima. Vou ganhar ameditão. Vou dar a eles algo jamais visto. O tempo de uma vez está próximo do fim. Prometeu tudo. A engraçada é que o rei pensou que ia ganhar, né? Ele é o Imperador, na verdade, né? Acho que teve medo a vida inteira. Que sangue falso. Como Máximus, um invencível que não conhece o medo. Eu conheci um homem que disse a morte sorrir para nós. O que um homem pode fazer é sorrir de volta. Minha esposa e meu filho já estão esperando por mim. Vai encontrá-los de novo. Provou-se um amor. Mais uma vez, Máximus. Como posso recompensar o maior general de Roma? Deixe-me ir para casa. Ah. Ah. Era uma vez um sonho chamado Roma. E deve ser realizado. Era o desejo de Marcos Aurérios. Roma merece... Ele morre, eu acho. Só cena aí. Ele era um soldado de Roma. Honre-me. Esse vídeo aqui foi bem, bem completo mesmo. Explicou muito bem. Eu espero que eu não tenha entendido errado. De verdade mesmo. Eu gostei muito desse filme. Eu gosto de alguns filmes, assim, de época. Ele voltou por vingança por conta do filho dele. E da mulher dele que morreu, né? Ele chegou lá como um simples soldado, né? Ninguém sabia quem ele era. Ele usava aquela máscara, aquele capacete. E aí, no final, o imperador quis ver o rosto dele. E assim, só não entendi esse final aqui. Não sei se ele morreu. Eu acredito que não. Porque vai ter o filme 2, né? Mas se bem que o filme 2 já pode ser focado em outro personagem também. Deixa o like pra parte 2. Posso trazer mais vídeos aqui sobre esse personagem. Se inscreve no canal e deixa aqui abaixo mais indicações de vídeo desse estilo. Ou algum que você queira que eu traga aqui nos próximos redes. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho